A caravana PIC chegou ao campus agrárias. O plano institucional de cultura da UFPR é realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E a proposta é justamente estar dentro dos espaços da universidade com atividades culturais durante um dia. São mostras de cinema, exposições, conversas e apresentações que promovem esse diálogo, esse intercâmbio entre os estudantes, professores e também técnicos da UFPR. O objetivo é porque justamente eles são quem fazem as apresentações e falando nisso, o projeto que fez a apresentação agora aqui no campus agrárias foi o Rios, Florestas e Violas, do Almilcar e da Maria Wanda. A gente vai conversar um pouquinho com eles para saber como que foi essa experiência. A pergunta que eu queria fazer para vocês é que vocês fazem parte da UFPR, né? Isso, nós somos alunos de doutorado de um programa chamado Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamado MAD-UFPR, que é um programa de pós-graduação. E como que foi essa experiência de tocar também para os seus colegas? Foi uma experiência muito rica, né? De poder partilhar nessa hora do almoço, né? De ouvindo uma música de viola, ouvindo uma poesia e sensibilizar para os temas que nós queremos que a universidade reflita, né? São as questões ambientais, que é questão de cultura. Então, e ver nossos colegas aqui passando. Então, foi muito rico este momento. E a programação do Campo Sagrário vai até às 5h20 da tarde, com documentários, rodas de conversa e também um espetáculo da Companhia de Teatro Palavração. Para saber mais sobre a programação de hoje, os detalhes e também sobre outras caravanas PIC que ainda tem esse mês, você pode conferir pelo site proec.ufpr.br barra PIC. Larissa Abrão, para o FPR Notícias.